Mais uma vez aqui, desta vez ao vivo, já passando as 13 horas do dia, para reclamar do não pagamento aos professores da rede municipal de João Câmara. Ontem foi dia primeiro de maio, dia do trabalho, e o presente que a gente está recebendo, quem é professor da rede municipal de João Câmara, é esse, o não pagamento, que a gente esperava que fosse dia 30, para quem sabe no dia primeiro a gente fazer até um lazer, ou se não fazer um lazer pagar suas contas em dias. Hoje, dia 2 de maio, e até aqui não se tem um pronunciamento por parte da gestão pública no que se refere ao pagamento dos professores da rede municipal de João Câmara. Para isso eu estou aqui mais uma vez, não quero ser chata, mas quero reclamar e falar até por outros colegas, que só tem o vínculo do município. E hoje já é o dia 2 de maio, e nenhum para o anunciamento. Tudo bem que se diz na legislação, né, que tem até o quinto dia útil de cada mês. No caso, a gente teria até amanhã, né, certamente a gestão pública vai deixar o pagamento para o dia, o dia de amanhã, o dia 3. Mas aí a gente vai pagar as contas com juros, os nossos compromissos ficam atrasados, conversei com pessoas que estão precisando desse pagamento para fazer a sua feira, tá certo? E fica aí a nossa reclamação com a gestão pública, né? Com a gestão pública. Eu sei que para muitos é zona de conforto, para outros não. Eu não gosto de misturar as coisas, até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A minha cobrança aqui é só que o prefeito pelo menos se pronuncie, ou que sua equipe financeira se pronuncie no que se refere ao pagamento dos professores do município de João Câmara da Rede Municipal. Somente isso. Ou até a Secretaria de Educação, não sei. Mas fica aqui o meu sentimento de tristeza. Já fiz um vídeo de manhã e agora estou fazendo esse momento ao vivo, aqui da minha cozinha, do sentimento de tristeza, porque foi um excelente presente para o dia do trabalho. Aí muita gente está criticando aí o São João, né? Que até chamam de São João de milhões. Eu não tenho nada a ver com isso. Se a prefeitura tem condições de fazer um São João de milhões, que faça, né? Até porque eu entendo que isso aí vai gerar renda, porque tem aquela pessoa que vem no cachorro quente, que vem no churrasquinho, né? E vai botar lá a sua barraca e vai gerar renda. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com o pagamento dos professores, porque o pagamento dos professores é com recursos próprios, né? Com recursos próprios. E aí, no mínimo, hoje dia 2 já, né? No mínimo, o que a gente esperava era que houvesse uma justificativa. Olha, não pagamos ainda por isso ou por aquilo. Então, eu peço a sensibilidade da gestão pública, principalmente com aqueles profissionais, que não é o meu caso, que só tem o vínculo do município, tá certo? E que esperam este salário para fazer as compras do mês, para fazer a sua feira do mês. Então, fica a minha reclamação em pleno mês de maio, em pleno mês que se diz que é o dia do trabalho, não é do trabalhador, é do trabalho. Para isso, eu quero deixar meus parabéns a todos os que movem o trabalho nessa cidade, nesse estado, e pedir uma justificativa de por que que ainda não foi acreditado, né? Se fosse... Não estou querendo defender a governadora, não, mas se fosse a governadora, muita gente já estaria na mídia acusando, né? Mas no dia 30, amanhecer o dia já com o pagamento do estado, a conta, com as parcelas que ela vem pagando na conta, e o gestor municipal aqui, tão perto da gente, não dá uma justificativa, e até é um prefeito, professor, ou um professor prefeito, né? Inclusive, porque eu tenho muita estima, né? A pessoa que eu gosto muito, mas uma coisa é a pessoa, e outra coisa é quando você está na gestão pública. A pessoa que é gestor público, ele tem a obrigação, ele recebe o seu salário público, para ele estar dando uma satisfação ao público ao qual ele serve. É essa compreensão que eu tenho de gestão pública, de pessoa que exerce o serviço público. É dar cara a tapas, por exemplo. Então, fica mais uma vez registrado, meu sentimento de tristeza, por hoje ser dia 2 de maio, e o pagamento dos servidores, dos professores, da rede municipal de João Câmara, ainda não está nas contas. Outros servidores receberam, parecem que somente, outros servidores de educação, parecem que somente os professores. Fica mais uma vez o meu sentimento de tristeza. E até conclamar os vereadores que puderem falar por esta categoria, porque lá também tem professor, vereador, a vereança passa, mas a profissão do professor é para sempre. Então, fica o meu apelo, mais uma vez, para que se acredite, se coloque o pagamento nas contas dos professores. Pensem naquele professor que tem somente o vínculo do município. E já hoje é dia 2. E as coisas não estão fáceis para ninguém. A situação financeira não está fácil para ninguém. Pelo contrário, está muito difícil. Muito difícil mesmo. Fica aqui a minha reclamação pelo pagamento dos professores da rede municipal de João Câmara na conta ainda hoje.